Será mesmo que o curso conceito de celulares do André Cispi é bom? Funciona? Vale a pena? Tudo o que você precisa saber sobre esse curso você vai aprender nesse vídeo. As vantagens, objeções e as dúvidas. E é claro, as fraudes. Foi o que chamou a sua atenção. Eu ainda não vi aqui na internet um vídeo tão completo como esse. Eu estou dizendo que não tenha e sim que eu ainda não vi. Se você ficar comigo até o final, você vai concordar comigo. Meu nome é Cristiano Rocha e eu vou ajudar você a entender de uma vez por todas se esse curso vale a pena. E depois que você assistir todo o vídeo e decidir adquirir o curso, eu estou disponibilizando para você aqui embaixo o link do site oficial, o site do produtor. Porque muitos estão fraudando a página de vendas e as pessoas estão comprando em link de terceiros e não estão recebendo nada, perdendo o seu dinheiro. Infelizmente, existe aqui na internet muitos fraudadores, muitos enganadores, trapaceiros e golpistas. É sério, gente. Seja mais esperto do que eles. O link do site oficial está aqui na descrição e anexado ao primeiro comentário deste vídeo. Antes, porém, eu quero adiantar para vocês que o curso Consciência Celular do André Sispi que coloca à sua disposição uma profissão com várias vantagens. Vantagens de tempo, comodidade e dinheiro. Sim, existe um ditado que diz que tempo é dinheiro. E a pior maneira de você ganhar dinheiro é trocar o seu precioso tempo por um salário de 30 dias de trabalho. Sem contar o risco que você sofre com o transporte. Existem pessoas que levam de uma até três horas para ir e voltar do emprego. É muito tempo. Quem trabalha com o Consciência Celular pode fazer da comodidade e do conforto da sua casa. Pode trabalhar da sua casa. E sem contar que, dependendo do consciência que você fizer em apenas um celular, o que leva de uma, no máximo, duas horas, você pode ter um lucro de um dia inteiro de trabalho. Sim, isso é possível. Quando você entrar na página de vendas, você vai se deparar com vários depoimentos de alunos que já estão fazendo isso. Mas como nem tudo é um grande arco-íris, eu percebi que algumas pessoas têm algumas dúvidas sobre esse curso. E eu separei as três principais dúvidas que as pessoas têm. E a primeira dúvida é, há demanda, trabalho? Em outras palavras, existe crise para quem trabalha nessa atividade de consciência de celular? Gente, existe crise para quem trabalha com supermercado, com farmácia, com venda de combustíveis? Eu comparo trabalho de consciência de celular a esses três. Porque, segundo a última pesquisa, existem mais celulares do que pessoas. E as pessoas estão cada vez mais conectadas. Elas compram, elas vendem, elas marcam o encontro através do celular. O celular é o último aparelho que você tem contato antes de dormir. É o primeiro aparelho que você tem contato ao se levantar. Porque você acorda com o despertador do celular. E por ele ser um aparelho móvel, você carrega para todos os lugares, eles são os campeões de quedas. E nas quedas são aonde eles quebram. Eles são os aparelhos que mais vão para assistência técnica. Se liga, é aonde você vai ser encontrado. Então, sim, curso Conceito Celular do André Sisp te ensina uma profissão que vai na contramão da crise. A segunda dúvida que eu percebo que as pessoas têm aqui na internet é O curso é confiável? Só isso que eu vou dizer seria o suficiente. Quando o curso não é bom, não é confiável, não vende. Ninguém compra. O curso Conceito Celular do André Sisp é o curso mais vendido do Brasil em conceito de celulares. Eles receberam os três prêmios da maior plataforma de vendas online do Brasil. O André Sisp, que é o produtor, ele tem um canal aqui no YouTube, onde ele dá pequenas dicas de conceito de celulares. Considerado o canal dele gigantesco, o que faz dele uma referência, uma autoridade no assunto. Ele tem um nome a zelar. Sabe aquela avaliação, cinco estrelas? O curso do André Sisp recebeu uma nota bem próxima da máxima. Todas essas coisas juntas tornam esse curso confiável. Sim, muito confiável. A terceira e última dúvida que eu percebi que as pessoas têm aqui na internet. Cristiano, eu não entendo absolutamente nada sobre conceito de celulares. Eu não sei nem aproveitar as funções do meu celular direito. Isso não faz a mínima diferença. O curso do André Sisp é completo. Do básico. Do absoluto zero ao avançado. Passo a passo, eles vão ensinar você a como desmontar um celular. A como identificar o defeito do celular e a consertá-lo. A partir do momento que você adquire o curso, ele é vitalício. Ele é seu para sempre. 100% online. Ou seja, nós aprendemos pela repetição. Se a gente não entende, a gente repete, repete de novo, até que a gente consiga entender. Então, o fato dele ser online, você pode voltar à aula que você ainda não entendeu quantas vezes você quiser, até que você entenda aquela aula. Você vai ser ensinado por seis professores diferentes e você vai ter um suporte de três vezes. Se você tiver qualquer dúvida, você pode recorrer ao suporte, perguntar e o professor irá te responder. Inclusive, o André Sisp te dá direito à apostila e também ao certificado para você colocar na parede da sua casa. Como eu disse no início, você não precisa alugar salão. Você pode fazer a sua assistência na sua casa. Você pode começar os seus primeiros consertos. Você também vai ter o contato direto com os fornecedores. Além de você consertar o celular, você também poderá vender acessórios. Sim, você pode se tornar um empreendedor. Pode começar na sua casa, construir a sua loja no bairro, no centro. Sabe-se aonde isso pode parar. Tudo depende da sua dedicação e também da sua imaginação. Lembra quando eu disse sobre as fraudes? Vai aqui mais uma dica. Existem pessoas que na hora que querem adquirir, elas precisam colocar um e-mail. E no e-mail, quando você coloca o e-mail, você precisa conferir o e-mail para ver se não tem uma letra errada. Porque você vai receber o acesso ao curso através do e-mail. Então, se você colocar uma letra errada, você não recebe o curso. É óbvio que você poderá recorrer ao suporte e eles vão solucionar o problema. Mas tem muita gente que não recebe e já começa a dizer que é fraude, que não recebeu o curso, que é tudo balela. Mas não funciona assim, gente. E também outra questão sobre fraude. As pessoas pensam que é fraude porque dependendo da forma que você adquirir. Se você adquirir pelo cartão, você tem acesso no mesmo dia. Pelo Pix, no mesmo dia. Agora, se você comprar pelo boleto, você demora três dias, uma média de três dias para receber esse curso. Mas o curso é confiável e se você comprar pelo site oficial, você não vai ter problemas nenhum. Eu espero que eu tenha tirado todas as suas dúvidas. Mas se ainda ficou alguma coisinha, deixa aqui nos comentários que assim que for possível eu vou responder. Eu espero que eu tenha ajudado. Se eu ajudei você, então ajuda outras pessoas também a receber esse vídeo. É muito fácil. É só você clicar em gostei e o YouTube vai entender e vai mostrar esse vídeo para as pessoas que, assim como você, também tinha essa dúvida. Que o Deus Todo-Poderoso te ajude e faça resplandecer sobre você a sua luz e te ilumine. Um forte abraço e fiquem com Deus. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Obrigado.